Música Meu amigo, eu vou lhe explicar agora o que vai acontecer no final da guerra, dessa guerra que está acontecendo agora em Israel. Em vez de você ler tanto notícias, poderia ler um pouquinho mais de história, e aí você vai saber o que vai acontecer no final disso tudo. Se você percebe um pouquinho na história do povo judeu, sempre que acontecer alguma desgraça, algum sofrimento, alguma catástrofe, holocaustos, perseguições, coisas grandes e traumáticas, dramáticas na história, sempre depois veio uma bênção muito grande. Começa a prestar atenção. Eu vou lhe contar primeiro a história. Quando Deus chamou Abraão do lado, falou, Abraão, é o seguinte, eu vou lhe dar essa terra aqui, terra de Israel, para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus descendentes. Só que para você receber essa terra de Israel, eu vou te dar duas opções. Você quer que seus filhos vão para o inferno primeiro, ou você quer que ele vá para o exílio, para a escravidão? Abraão falou, bom, dos males o menor, escravidão. Deus falou, então está fechado. Os 400 anos serão escravos numa terra estranha. Tá bom. Surge a pergunta, gente. Quando Deus falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra, o que Abraão fez? Abraão falou, não tem problema? Está tudo bem? Não. Abraão foi lá argumentar com Deus. Abraão foi lá e falou, Hashem, por que destruir esses caras? Talvez tem 50 bonzinhos lá, 50 tzadikim, em Sodoma e Gomorra. Olha onde ele estava tentando ajudar o pessoal. O pessoal de Sodoma e Gomorra. Sabe quem era o pessoal de Sodoma e Gomorra, gente? Era o pessoal do Hamas. O pessoal lá. O pessoal do terrorista. Não era o pessoal do bem, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Entendeu? E ele estava lá tentando salvar esses caras. Talvez tem 50 bonzinhos lá, 50 pessoas, bonzinhas. Deus falou, não tem. Bom, talvez tem 40 bonzinhos. Deus falou, não tem 40 bonzinhos. Todo mundo lá é terrorista. Talvez tem 30. Não. Foi argumentando. Quando realmente acabou os seus argumentos, não tinha o que fazer. Botou o rabo entre as pernas e foi embora. Abraão. Fazer o quê? Mas ele tentou salvar aquele pessoal perverso. Quando Deus vira para Abraão e fala, agora, os seus filhos. Você quer que eles vão para o exílio, aliás, para a escravidão ou para o inferno? Não, manda para a escravidão. Não tem problema, não. Tudo bem. Como é que ele faz uma coisa dessa? Vai argumentar com Deus. Vai tentar dizer nenhum nem outro. Libera essa vez. Talvez a gente pode fazer um negócio aqui. Talvez lá 50 bonzinhos. Eles são de Sadequim, meus filhos. Mas ele não fez isso. Por que não? Porque ele sabia. Que para receber a terra de Israel, essa bênção, para receber a Torá, tinha um preço que ele tinha que pagar. Tinha algo que ele precisava sacrificar. Ele tinha que retificar. O povo, os descendentes de Abraão, eles precisavam de uma retificação, de um refinamento para poder receber essa grande bênção. E foi isso que aconteceu. Então, gente, nós estamos passando agora um período de retificação, de refinamento. É o momento em que o povo judeu está se unindo. É o momento em que o povo judeu está voltando para Deus, para Hashem, está cumprindo mais mitos votos. Todo judeu agora está colocando o tufilim nas suas casas, nas sinagogas. Estão voltando para Hashem. A união do povo nunca foi tão forte, gente. Então, agora, nós estamos prontos e vamos em breve receber o templo Beit HaMikdash, a Geolah, a redenção. Mas, Chantzitken, nós vamos ter a revelação no nosso grande Erebe, em breve, em nossos dias. Amém. Então, espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ver essa grande bênção se materializar, gente. Em breve, em nossos dias. Amém. Um abraço para todos.